Música Olá pessoal, aqui mais uma vez no canal PJ Cifrado Aqui atendendo mais outro pedido, dessa vez no grande sucesso do disco dado Conqueiro está aqui na fila de espera, hoje nós vamos cifrar também essa música Pega aí os acordes, sol com sétima aumentada Lá menor com sétima Tudo dissonante R com sétima e coluna Si menor com sétima Mi com sétima e coluna Coloca também o Mi com sétima e coluna menor É só trocar esse dedo quadro que está aqui e colocar uma casa anterior Dessa forma vai ter que desfazer, se acorde e é montado não Se mexer no meu dedo Aí fica assim É um som meio triste, né? Mas é o acorde dessa música também É, é, vai Pronto, quando esses acordes aí a gente já toca Vamos dar uma comparação da música e para ela a produção Amor é pra morocô Com queiro, me quero Amor é pra morocô Mas que pena que esse alguém foi embora Não insistiu, não esperou Eu gostaria que esse alguém aqui voltasse aqui E aí Amém. Que a mim passou, quem quis chegar, quem quis viver, quem quis ouvir, quem quis amar, feliz dizendo assim, quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Te quero, te quero, te quero amor. Não quero, te quero, namoré pa Morocô. Não quero, te quero, namoré pa Morocô. Mas que pena que esse alguém foi embora Não insistiu, não esperou Eu gostaria que esse alguém aqui voltasse Que passasse e novamente me procurasse Que me encantasse, sorrindo e sendo assim Quero te ver, quero te ver, quero te ver amor Quero te ver, quero te ver, quero te ver amor Te quero, te quero, quero amor Eu quero te, eu quero te, eu quero, eu quero amor Eu quero te, eu quero te, eu quero te amor e pra amor Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor Quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor